Hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, fazem exatos 5 anos que Fabiano Pena nos deixou de uma forma inesperada que até hoje é difícil de eu acreditar. Pra quem não tá ligado quem foi o Fabiano Pena, simplesmente um dos guitarristas e compositores de death metal mais influentes do Brasil e do mundo também, especialmente pelos seus trampos com a banda Rebellion. Eu tive a sorte de tocar com pena por alguns anos na banda The Order que a gente formou junto com o Fabio Lentino. A gente gravou um álbum e lançou em 2007, um álbum chamado Weapon Eyes, um álbum de death metal, onde a gente quis experimentar algumas coisas, tá ligado? Todo mundo vinha de bandas velozes, eu e o Fabio do Nefaste, ele do Rebellion, então era hora da gente experimentar algumas coisas. E apesar do álbum ter músicas extremamente velozes e brutais, essa música que eu vou fazer um cover hoje, chamada Father, é uma música lenta e cadenciada, que a gente apostou, tá ligado? Que ia funcionar muito bem e realmente, velho, teve uma aceitação muito legal na época do underground, saca? Então assim, velho, todo ano eu faço essa homenagem aqui ao meu camarada Pena, espero que vocês curtem aí. Eu fiz a música em uma tacada só, botei três câmeras. Fica aí, velho, curte até o final, dá essa força e depois me diz o que tu achou desse som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.